O item 12, o processo 48.500, 62, 68, 2013, 73. Pedido de reconsideração interposto pela AS Sul, distribuidora gaúcha de energia SA, em face da resolução homologatória 1718 de 2014, que homologou as tarifas de energia e as tarifas do uso do sistema de distribuição da recorrente. Diretor relator, doutor André Pepitone. Na quarta reunião pública ordinária, de 16 de abril de 2014, este colegiado decidiu por unanimidade homologar o reajuste tarifário da AS distribuidora, ocasião em que as tarifas foram em média reajustadas em 16,42%, e a decisão foi substanciada na resolução 1718 de 2014. Inconformada com a decisão, a concessionária protocolou o pedido de reconsideração, no qual solicitou o recálculo do reajuste quanto a três itens, a CVA Energia, componente financeiro na subcontratação de energia e o ajuste dos subsídios concedidos entre fevereiro de 13 e março de 2014. Em 12 de maio, foi sorteado o relator da matéria. Por solicitação dessa relatoria, a SRE, pela nota técnica 34614, analisou tecnicamente os pedidos da recorrente. O relatório já se manifestou. Então, aqui, Srs. Diretores, este é um recurso que a princípio poderia estar no bloco, pois ele é intempestivo. Então, a gente observa que a resolução homologatória 1718 de 2014, decorre de decisão em única instância do colegiado, foi publicada em 17 de 4, uma quinta-feira. Dessa forma, como 18 de abril, uma sexta-feira, e 21 de abril, uma segunda-feira, foram feriados nacionais, e como em 22 de abril, terça-feira, a interessada protocolou o pedido de cópia do processo, o prazo recursal, que se iniciaria em 22 de abril, ele foi suspenso, retomou seu fluxo em 23 de abril, quarta-feira, e terminou em 2 de maio, sexta-feira. E deve-se, portanto, concluir pela intempestividade do pedido de reconsideração, que foi protocolado dia 6 de maio. Então, há uma discussão aqui de um dia, se é sexta ou segunda, mas, com qualquer sorte, o pedido foi protocolado dia 6, então é intempestivo, mesmo se entenda que é sexta, se entenda que é segunda-feira. Aí, diante disso, eu coloco a argumentação convencional de que só se houver ilegalidade, que a Procuradoria entende que não deve ser avaliado o recurso intempestivo, a gente não identifica a ilegalidade no processo, e, portanto, passo a leitura aqui da decisão. Confuco nas considerações assim despendidas, considerando que o que consta do processo 48.500.00.62.68.2013.73, voto por não conhecer, haja vista a intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela AS Subdistribuidora de Energia, contra a resolução 1718, ao voto. Em discussão, em votação. Qual é o relator? Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria entende que decidiu por não conhecer, haja vista a sua intempestividade, do pedido de reconsideração interposto pela AS Subdistribuidora Gaúcha de Energia, contra a resolução homologatória 1718, de 2014. Esse era o último item da pauta, então, declaro encerrada essa 39ª reunião público-ordinada da diretoria. Boa tarde a todos. Amém. Bem-vindos, Obrigado.